O Senado aprovou o projeto de lei da Câmara que inclui guardas civis municipais e agentes de trânsito como beneficiários do Bolsa Formação. O Bolsa Formação faz parte do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, PRONACE, e tem a finalidade de qualificação dos profissionais de segurança pública e justiça criminal. Legenda Adriana Zanotto